Prepare o seu coração, que lá vem a escola de emoção, lá vem o tu e o ti. A era que chegou no paraíso, navega foi preciso, levo o encanto que partiu das cíntias. A mar de brama em fim da primavera, águas de grava e canela, rota de espejarias. Um dia em manjar, sombrou o dedo de olhar, um navio acordou no seu destino, beijando a costa do Pará. Marajoara, oh Marajoara, beijo de antigos artesãos, sobreviventes com a força e a pra cura, um rebanho de cultura, as raízes desse chão. Marajoara, oh Marajoara, beijo de antigos artesãos, sobreviventes com a força e a pra cura, um rebanho de cultura, as raízes desse chão. O artista do norte, o alto te fez tradicional. Negro entregue a própria sorte, cantava e lançava na colheia do ritual. Quem te ouviu foi benedido cantando, nas aventuras que vovó voltou. Tu falou do bar, resistência popular, a alma do amor que te errou. A tua raça! A tua raça é Fortaleza, meu altar. De Marajó, o nosso barco cheiro. Palmeira que não debruça, não te prende ao Curitiba. Alô Marcão! Vai subir! Palmeira que não debruça, não te prende ao Curitiba. Ninguém segura a balada do Curitiba. O gangueiro coroado, olha divina. Prazer abençoado, de melanina. A cor do Curitiba. A sua cor, de cara preta, vencedor. O gangueiro coroado, olha divina. Prazer abençoado, de melanina. A cor do tu e o dia sua cor, de cara preta, vencedor. Vamos embora meu praíso! A raça que chegou no paraíso! A raça que chegou no paraíso! A raça foi preciso! Levo o entanto que vai te ensinar. Renato Toma! Daí! O paraíso do Curitiba! A raça de grava e canela! Rota de Especiarias! Um dia em Emanjá, sobrou pelo de olhar. O navio apontou no seu destino, beijando a costa por parar. Marajoara! Oh, Marajoara! Um beijo de antigos artesãs, sobreviventes com a força e a prafora, e um empanho de culturas, raízes e decisões. Oh, Marajoara! Um beijo de antigos artesãs, sobreviventes com a força e a prafora, e um empanho de culturas, raízes e decisões. O artista do norte, o alto de vez tradicional. Vireno entregue a própria sorte, dançado e dançado, anacolhei do ritual. Quem te ouve foi demitido, cantou. das aberturas que vovó contou. Múfalo, pupá! Resistência, cor do lar! A alma do amor do curtir! A alma 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 do curtir! Palmeira que não debruza, não te prende ao curtir! Não te prende ao curtir! A alma do curtir! A alma do curtir! O gangueiro coroado! A alma divina! Brasileiro abençoado! De melanina! A alma do curtir! A alma do curtir! E a sua cor? De cara preta vencedor! . A alma do curtir! A alma do curtir! A alma do curtir! A alma do curtir! É a sua cor? De cara preta vencedor! Carroga! E chegou um paraíso! É tu e o ti! E aí